Puxa! 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 Que seja bem-vinda! Aqui é tão linda Lá vanha-se coroa! Bom dia! Eu já me quero ensinar! Eu sabe sim! E chega de agosto O ano do meu destaque A noite e a hora Vem se ir embora É pássaro e a banca Senhoras e goleias O mundo tem passado Não há quem a veja Lá vai para a igreja Pousar no lugar Senhoras e goleias O mundo tem passado Não há quem a veja Lá vai para a igreja Pousar no lugar Pousar 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 Adoro bolserares, adoro a terra e adoro o vinho, beijinhos e abraços para vocês aí para esta pausa, estilos, cozinas e sério, desde que a semana tiveram falta, injustificada, agora vão ter que maturar, sem querem ser o contrário. O que é? O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja, pousar no lugar. O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja, pousar no lugar. O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja, pousar no lugar. O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja, pousar no lugar. O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja, pousar no lugar. O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja, pousar no lugar. O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja, pousar no lugar. O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja, pousar no lugar. O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja. O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja, pousar no lugar. O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja. O mundo em passado, não há ganha fecha, lá vai pra igreja. Viram que eu estava apanhado E disseram nunca mais que apareças Eu não fui, mandei parar com o texto Eu não fui, mandei parar junto com ele Eu não fui, mandei-os dar banho ao meu canário Que bateu os plantos, que estou num ovário Vem que é, vamo lá! Estrala, bom bem, porque venho lá Arrebenta, fica todo queimado, não há ninguém Vai mais ferir que as meninas da Ribeira dançado As meninas da Ribeira dançado Até que é, lá, bom bem, porque ganhos dos pés As meninas da Ribeira dançado São com as alvejas, vem carapatos atrás das orelhas Vem carapatos, vem carapatos, vem carapatos Vem carapatos, vamo lá atrás das orelhas